Olá, meus lindos lovers! Vou fazer o hino 300 passo a passo. Se você gostar, dá um like. Fico agradecida! Um, e, e, dois, e, e, três, e, quatro, e. Um, É, É, dois, É, três, É, quatro, É 1, E, E, 2, E, 3, E, 4, E 1, E, 2, E, 3, E, 4, E 1, E, 2, E, 3, E, 4, E 1, E, E, 2, E, 3, E, 4, E 1, E, 2, E, 3, E, 4, E 1, E, E, 2, E, E, 3, E, 4, E 1, E, E, 2, E, E, 3, E, 4, E 1, E, E, 2, E, E, 3, E, 4, E 1, E, E, 2, E, E, 3, E, 4 1, E, E, 2, E, E, 3, E, 4 1, E, 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 3, E, 4, E 1, E, E, 2, E, E, 3, E, 4, E 1, E, 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 1, E, E, 3, E, 4, E 1, E, E, 2, E, E, 3, E, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Se você gostou desse vídeo e não é inscrito, se inscreva, vem para a família da Lady News e clica no sininho.